Olá, boa noite. Hoje foi o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mais de 8 milhões de estudantes testaram neste domingo os conhecimentos em linguagens, redação e matemática. Vamos agora direto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, onde vai começar agora uma entrevista coletiva sobre o balanço desses dois dias de provas. Vamos acompanhar. Boa noite, gente. Bom, eu vou dividir aqui a nossa apresentação e a nossa coletiva da seguinte forma. Nós vamos ter uma apresentação da professora Marina Inês Fini, presidente do INEP. Depois da fala dela, eu abrirei a oportunidade para o delegado da Polícia Federal, Franco Perazzoni, falar em nome da Polícia Federal, do doutor Leandro Daniello e trazer algumas informações relativas a operações que foram desencadeadas hoje com a cooperação do Ministério da Educação e a atuação direta do INEP, tendo fornecido um banco de dados que possibilitou e facilitou a atuação da PF. E, depois das falas da professora Marina Inês e do delegado, eu falarei um pouco e nos colocaremos à disposição de vocês para qualquer indagação. Eu só queria pedir um pouquinho de paciência, que eu queria fazer, antes de passar a palavra para a professora Marina Inês Fini, alguns agradecimentos que eu acho que são importantes. E aqui eu quero registrar publicamente o agradecimento ao ministro Alexandre de Moraes, da Justiça, ministro Raul Jugma, da Defesa, advogada-geral da União, Grace Mendonça, a secretária executiva do Ministério da Educação, professora Maria Helena Guimarães Castro, e, em nome de quem, agradeço a todos os servidores do Ministério da Educação, a presidente do Instituto Nacional de Ensino, Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Inep, professora Marina Inês, aqui ao meu lado, e também, por intermédio dela, eu quero agradecer muito, muito mesmo, a todos os dedicados e abnegados servidores do Inep, sem os quais seria impossível nós alcançarmos o êxito que alcançamos para mais uma realização do Enem. Aos governadores de todos os estados da federação, que cooperaram e que atuaram fortemente para o sucesso do Enem, o comandante do Exército Brasileiro, o general Vilas Boas, o presidente dos Correios e o time dos Correios, direção, funcionários, por intermédio do senhor Guilherme Campos, o secretário nacional de Segurança Pública, também nosso agradecimento, o secretário extraordinário para grandes eventos, o doutor Andrei Passo Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, no caso, a diretora Maria Alice Nascimento Souza, o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, Coimbra, o delegado Franco Perazzoni, que está aqui ao nosso lado e que participa dessa coletiva, que atuou na área de inteligência, junto com toda a sua equipe da PF, o delegado Nelson Keneip e os demais delegados envolvidos nas operações que foram tornadas públicas no dia de hoje, o superintendente da Fundação SESGran Rio, Álvaro Freitas e todos da SESGran Rio, o diretor-geral do SEBRASP, o professor Paulo Portela, a diretora de gestão do INEP, Eunice Santos, os procuradores federais, junto ao INEP, que atuam no INEP, as diretorias do Departamento de Avaliação da Educação Básica e do Departamento de Tecnologia do INEP, o diretor da gráfica R.R. Dorneli, Hamilton Garral, Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, todos envolvidos nas polícias militares e civis dos estados, que atuaram em cooperação nesta grande operação nacional, os 22 mil servidores públicos federais, que atuaram na Rede Nacional de Certificadores, todos os servidores que atuaram nos Centros Integrados de Controle Regional e os servidores que atuaram nos Centros Integrados do Comando Nacional. Bom, eu sei que essas listas, quando a gente faz de agradecimento, a gente sempre comete equívocos, sempre esquece alguém, mas eu queria aqui que todos se sentissem homenageados e reverenciados pelo trabalho de um time gigante, mobilizado e que atuou de forma muito competente e dedicada para que a gente tivesse o sucesso que nós tivemos, apesar de todos os momentos de tensão, dificuldades externas, e que nós conseguimos superar. Então, fica aqui o nosso registro, em nome do Ministério da Educação, todos aqueles que atuaram. E quero também agradecer a participação e a colaboração da imprensa, sempre trazendo a sua contribuição para que a informação chegue a todos os brasileiros, principalmente aqueles que estavam inscritos para o Enem 2016, cerca de 8 milhões e 600 mil pessoas. Nesse instante, conforme anunciado, eu passo a palavra aqui à professora Maria Inês Fine, presidente do INEB, que apresentará alguns números, um resumo geral do Enem deste ano. Boa tarde a todos. Temos o prazer, então, de apresentar a nossa avaliação consolidada. O número de inscritos já descontados, os alunos e os participantes que farão a prova em outros dias, totaliza 8 milhões e 356 mil 215, e, sob esse total, nós tivemos, então, 30% de abstenção. A trajetória histórica dos Enem desde o ano de 2009 está aí apresentada aos senhores, com o número de presentes e o número de ausentes mencionado. Para vocês terem uma ideia, temos aí o mapa das abstenções e das presenças em todo o território nacional por estados, com destaque para o maior número de abstenção para o estado de Amazonas e o menor número no Piauí. Para vocês olharem aí essa distribuição, bastante relativa, quer dizer, de maneira bastante igual. Em relação à eliminação dos participantes, é interessante mencionar que, no primeiro dia, nós tivemos 454 participantes que foram eliminados por descumprimento de regras gerais, ou seja, chegaram atrasados, não tinham caneta preta, enfim, descumpriram as regras gerais. Por uso do detector de metal, ou seja, quando usamos o detector de metal, 106 candidatos foram eliminados. E, por recusa de recolhimento do dado biométrico, sete candidatos foram eliminados, porque não concordaram em fazer a tomada da digital, e isso aconteceu apenas no primeiro dia, seguramente eles não voltaram no segundo. No segundo dia, nós tivemos, então, 187 descumprimentos de regras gerais, 14 decorrentes do uso do detector de metal, e um total, então, de ocorrências de 768 participantes eliminados. Em relação a ocorrências da logística de aplicação, nós tivemos o atendimento de três emergências médicas no primeiro dia e, no segundo, duas, e decorrência de problemas com a falta de energia elétrica ou suspensão de energia elétrica em alguns locais de prova, no 18 no primeiro dia e 4 no segundo. Esta trajetória, quer dizer, como é que esse processo de eliminação vem tendo sequência em anos diferentes? Em 2013, 1.522, 14, 1.519, 15, já cai para quase a metade, 740, e, em 2016, 7,68. As próximas provas, como todos os senhores sabem, ocorrerão em 3 e 4 de dezembro para os 271.033 inscritos que fariam provas nos locais onde não houve aplicação. E, no dia 13 e 14 de dezembro, nós também aplicaremos o Enem para os privados de liberdade. Esses são os dados gerais, senhor ministro, que nós temos para este balanço das provas deste ano. Convém mencionar que toda a operação reversa das provas não utilizadas, que somam 78 toneladas de papel, serão recicladas e revertidas para a aplicação da segunda prova. Acho que era só isso que eu tinha a acrescentar. Bom, agradecendo aqui a presidente e professora Maria Inês Fini, vou passar aqui a palavra ao delegado Franco Perazzoni, que falará em nome da Polícia Federal e trará algumas informações sobre as operações desencadeadas hoje e que foram publicamente reveladas à imprensa, mas que, na verdade, são fruto de um trabalho muito bem articulado, muito bem pensado, de inteligência, de planejamento, de atuação da polícia, tendo como base também o banco de dados do próprio INEP, realização de outros Enems e, consequentemente, facilitando um trabalho que gera resultados e coíbe combate a fraude e tentativas de alguns grupos se organizarem para fraudar o Enem. Felizmente, conseguimos aí sucesso absoluto, graças justamente à liderança e à competência da PF. Então, o doutor Franco Perazzoni tem a palavra nesse instante. Obrigado, ministro. Bom, quase 9 milhões de candidatos, cerca de 18 mil locais de prova, numa era, numa época que a tecnologia nos permite ter escutas que são do tamanho de uma bateria de relógio ou aparelhos celulares que se confundem com cartões de crédito ou com pequenos objetos do dia a dia. O desafio de combater efetivamente uma fraude, num certame dessa magnitude, não é coisa fácil. É óbvio que uma operação ou duas operações, como nós tivemos hoje, realizadas na Polícia Federal em oito estados, é a parte mais visível disso tudo, aquilo que acaba realmente se destacando num dia de domingo, num dia de aplicação de prova. Mas tudo isso é decorrente de uma parceria muito estreita e que já vem sendo feita há alguns meses, de um trabalho árduo que vem sendo realizado entre a Polícia Federal, o Ministério da Educação, o INEP e tantos outros órgãos, o Ministério Público, enfim. Dentro da prova da Polícia Federal, esse processo acabou envolvendo vários setores da Polícia Federal. A diretoria que eu pertenço, que é a parte de investigações, a diretoria de inteligência, a parte de identificação humana, porque esse ano, por exemplo, é o primeiro ano que o Enem vai ter a identificação da atiloscópica. Isso é um grande avanço, porque permite, efetivamente, a qualquer momento, a gente ter a certeza de quem realizou aquela prova e se alguém se passou por alguém naquela prova. Eu vou apresentar rapidamente os resultados das operações, que já foi amplamente divulgado. Então, hoje nós tivemos duas operações. A primeira operação, ela teve origem numa investigação da Delegacia Nossa em Montes Claros, em Minas Gerais. Ela resultou em quatro mandados de prisão, em quatro conduções coercitivas, que é quando a Justiça determina que a polícia conduz a pessoa coercitivamente até uma unidade policial para ser interrogada, e 15 mandados de busca e apreensão, que visavam, durante a prática do certame, durante o Enem, a gente poder, realmente, com maior tranquilidade, com o respaldo de uma decisão judicial, realizar buscas mais minuciosas em pessoas que apresentavam, durante o curso da investigação, fortes indícios de estar de posse, de equipamentos eletrônicos, de cola, etc. Os resultados já foram amplamente apresentados, mas, basicamente, as quatro prisões foram cumpridas. Além delas, das 15 buscas, resultaram em mais seis prisões em flagrante com equipamentos. Pelo menos um deles, o equipamento que se encontrava dentro do ouvido, a escuta, era tão pequena que teve que ser retirada com uma pinça que tem um ímã na ponta. É algo que não é visível externamente e não é detectado, por exemplo, um detector de metais. Além dessa operação, tivemos um outro trabalho que resultou em mandados de busca em sete estados, a partir de um trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Federal, fortemente pela nossa diretoria de inteligência, que, em parceria com o INEP, cruzou os bancos de dados de certames anteriores, antecedentes, informações de pessoas que a gente sabe que, historicamente, viam fraudando os certames. E, a partir desses dados, a gente conseguiu eleger um grupo de pessoas que poderia, efetivamente, estar fraudando. Eu, agora, recentemente, acabei vindo para cá, já recebi informação de mais um que foi detido, agora, na finalização dos trabalhos, mais uma pessoa encontrada com um celular na sala de aula. Estão fraudando o certame. Mas, tudo isso só foi possível, esse tipo de trabalho, essa parte mais visível. Por quê? Porque a gente começou, realmente, trabalhando em conjunto com o MEC e com o INEP. Nós já vimos, há bastante tempo, nessas últimas semanas, um trabalho intenso de troca de informações, quase que de outurno. A Polícia Federal, praticamente, aqui, trabalhando em conjunto com o INEP. Então, essa parceria demonstra que um desafio tamanho, trabalhar na era da informática, na era das coisas mínimas, das coisas pequenas, dos aparelhos eletrônicos que se colocam no ouvido e que a gente, realmente, não consegue perceber olho nu, a gente pode, realmente, dar um resultado operacional, garantir a lisura do certame e dar uma maior tranquilidade para os candidatos, garantindo, assim, da forma mais transparente possível que nós temos, o Estado brasileiro, representado por todos os órgãos aqui nessa mesa, um compromisso com a educação, um compromisso com a lisura do certame. Bom, a gente vai abrir para perguntas. Naturalmente, cada um vai se identificar e fazer aí as indagações. Por favor. Depois, aqui. Posso começar? Fábio, por favor. Geisa Duarte, da TV Globo. Geisa. Ministro, primeiro, eu queria uma avaliação do senhor em relação aos resultados, se era o esperado, e esse pequeno problema que ocorreu ontem, aqui em Brasília e em um outro Estado, onde houve uma confusão, uma avaliação sua. Ontem já foi falado sobre isso. se o senhor acha que, de alguma maneira, isso pode resultar em reclamações judiciais, porque alguns alunos foram e fizeram provas, outros não. Só uma avaliação geral. Geisa, eu acho que é importante a pergunta que você faz. Primeiro, porque eu acho que, diante do quadro que nós acompanhamos nos últimos dias, nas últimas semanas, eu diria que foi um sucesso absoluto o Enem 2016. A gente tem que contextualizar. A gente tinha um ambiente de estudantes em escolas estaduais, por diversos fatores, alguns casos envolvendo até a mobilização local, tendo em vista disputas históricas, sindicais, relativas a professores, como alguns Estados do Sul do país. e isso também em um ambiente que não deixa de ter um componente dos momentos políticos recentes da vida nacional. Em algum momento, houve até dúvida com relação ao sucesso do Enem, e a gente conseguiu fazer com que 97% dos inscritos tivessem condições de participar do Enem em 2016, 97%, num total de 8,6 milhões de inscritos. Isso, para mim, é um resultado que, por si só, mostra o sucesso. É evidente que, infelizmente, 3%, total, algo em torno de 271 mil inscritos, tiveram, ou terão que fazer o exame no início de dezembro. Foi a solução mais segura adotada pelo Ministério da Educação. Foi bem pensada, foi refletida, foi debatida, porque qualquer outra alternativa poderia comprometer o próprio Enem para todos. Alguns até apostavam nisso. E nós firmamos uma posição bastante sólida nessa direção, então, classifico como sucesso total. Quando você indaga a respeito de duas situações, de duas escolas, uma aqui em Brasília e outra em Santarém, no Pará, eu diria que isso é uma falha mínima. É lógico que gera desconforto, mas, num universo total de 16.500 localidades onde se aplicariam o exame, você ter duas informações relativas a duas localidades onde houve um desencontro de informação é algo que, para mim, é absolutamente aceitável diante do quadro vivido. A área de informática do Inep teve que trabalhar madrugadas e madrugadas aqui, informando a estudantes, enviando SMS, enviando e-mails. Os SMS nem sempre são entregues pelas telefônicas na mesma hora que você pressiona ou decide o envio daquela mensagem. O e-mail, no caso, tem uma instantaneidade plena, à medida que tem acesso à internet, mas SMS não. Então, eu acho que, diante do contexto geral, eu diria que foi um grande sucesso. sei que algumas pessoas que não estão aqui presentes torceram que a gente pudesse ter algum atropelo maior, mas venceu a sensatez, venceu a capacidade de trabalho dos servidores públicos envolvidos, principalmente do Inep, mas do MEC como um todo, e venceu. Os grandes vencedores são os estudantes brasileiros que dependem do Enem para acessar a universidade. Eu quero aqui, inclusive, prestar a minha solidariedade pessoal aqueles 271 mil estudantes que estão excluídos ou foram excluídos desse primeiro Enem, mas que farão o Enem em dezembro com toda segurança, com toda tranquilidade. Infelizmente, foi a solução encontrada para que a gente pudesse alcançar o sucesso que nós tivemos. E eu quero realmente celebrar aqui, não foi fácil para quem estava do outro lado da mesa liderar um processo como esse. Muitas vezes eu recebi informações durante a madrugada, acompanhando providências. Eu acompanhei, inclusive, o noticiário da imprensa, por exemplo, de respeito à Universidade Federal do Ceará, a decisão relativa à não disponibilização das provas na Universidade Federal do Ceará, foi tomada praticamente no início da manhã do dia de sábado, do último sábado de ontem, porque eu recebi a comunicação da presidente Maria Inês, da diretora Eunice, de que tinha uma situação, houve uma ocupação por parte de estudantes universitários na Universidade Federal do Ceará, naquele instante, naquela madrugada, e, indagando-se porventura, a gente deveria manter ou não a prova a ser aplicada na UFC. E nós decidimos, justamente para não gerar conflito, confronto, violência, e, preservando a segurança da prova para o Brasil como um todo, suspender a aplicação da prova naquele instante. Eu sei que muitos estudantes estavam se dirigindo à universidade, é um desconforto terrível, já tem um clima de tensão natural de quem vai fazer uma avaliação como o Enem, uma prova como o Enem, eu tenho filhos que fizeram o Enem, eu sei o estado de espírito e de tensão do estudante, do aluno, daquele que pretende ir para a universidade e dos pais, não é fácil, mas a gente tinha que tomar uma decisão, e a decisão tomada, todas as decisões tomadas, sempre levaram em consideração o interesse da maioria, a preservação do interesse dos estudantes e a segurança dos estudantes. A gente não queria conflito, a gente sempre se colocou de forma aberta ao diálogo, agora, evidentemente, o Estado brasileiro, ele tem que ter um princípio de que todos têm o direito de protestar, esse é um direito consagrado na Constituição, todos podem reclamar, todos podem criticar, mas o direito do protesto, ao protesto, ele se encerra quando inicia o outro direito de ter alguém, liberdade de ir, a liberdade de ter acesso à educação, e a gente não pode privar ninguém a acessar a educação por conta de alguém querer protestar, então, é apenas essa reflexão maior que eu queria fazer. Então, eu concluo lhe dizendo, peço até desculpas pela fala um tanto quanto longa, sei que a gente está falando para a televisão, mas eu diria o seguinte, o Enem 2016 foi um sucesso, 97% de inscritos aí com condições de fazer a prova e tendo aí mais de 5 milhões, 5 milhões e 200 e alguma coisa que estiveram 5 milhões e 40 5 milhões e 800, isso aí para mim é um sucesso absoluto, mais do que o ano passado. Obrigada, ministro. Eu queria perguntar para o delegado da Polícia Federal sobre as duas operações, se o senhor podia detalhar um pouco mais essa que aconteceu no Norte e Nordeste, não houve presos, não é? Ali há só indícios, qual é a diferença das duas e, no caso, se vocês já têm informação de se eles conseguiram efetivamente passar informações a estudantes que estavam fazendo as provas e o que vai, se vocês ainda vão identificar isso ou já identificaram, em que medida essas pessoas também provavelmente serão punidas, não é? No caso da investigação que ocorre nos Estados do Nordeste, ela é decorrente de um trabalho de inteligência em cima de bancos de dados, de históricos, de notas anteriores e um cruzamento muito bem feito onde você verifica o seguinte, você verifica que um determinado gabarito se repete para um grupo de pessoas e aquele mesmo grupo de pessoas recebe um outro gabarito de uma outra pessoa. A modalidade mais comum de fraude a concurso público é a modalidade que a gente chama de piloto. Uma pessoa vai, ele é uma pessoa especialista, por exemplo, para fazer a prova de matemática, então ele senta, ele faz unicamente a prova de matemática, ele transmite para uma central, aquela central recebe e retransmite para os alunos. Então, uma forma de a gente começar a identificar essas coisas é pelo histórico de prisões anteriores, histórico de pessoas anteriores relacionado à fraude acertames e pelo cruzamento desses dados referentes a gabaritos. Então, quando você começa a pegar um grupo, a probabilidade estatística de um gabarito ser idêntico a outro é muito baixa, principalmente pela metodologia que é utilizada no Inep. O Inep tem uma metodologia muito peculiar de constituição da nota final, que não é simplesmente a soma dos certos Então, quando você começa a encontrar gabaritos muito iguais e circunstâncias muito peculiares, eu dou um exemplo hipotético, dois irmãos que fizeram provas em locais diversos, porém que têm uma nota exatamente igual e não tiveram qualquer tipo de contato. O que justifica isso? E aí, quando você começa a analisar esse tipo de dados, você começa a encontrar que existem outras pessoas com os mesmos gabaritos e existem pontos de convergência. O trabalho do Nordeste talvez não tenha dado resultados operacionais do ponto de vista de prisões, tanto quanto o trabalho realizado, por exemplo, em Minas Gerais. Mas ele é um trabalho que também demonstra como análise de bancos de dados, um trabalho de inteligência que a gente pode realizar em estrita parceria com o Inep, tanto é verdade que a gente teve nesse trabalho a identificação de algumas pessoas portando equipamentos. e eu não posso detalhar, por exemplo, os resultados ainda porque a operação ainda está em curso, tem algumas pessoas ainda que estão sendo ouvidas, tem condução coercitiva, as pessoas estão prestando depoimentos inclusive relacionados à investigação que está sendo feita dos gabaritos anteriores. Então, ela é uma investigação que não é voltada para hoje, ela é voltada para as fraudes anteriores, mas que poderiam estar se perpetuando ainda hoje. Então, eu não tenho, nesse momento, a detecção da fraude de hoje porque eu ainda não tive acesso aos gabaritos dessas pessoas. Mas, obviamente, no curso da continuidade de investigação, vão ser pegos os gabaritos porque essa investigação só foi deflagrada após o término da pessoa de realizar a prova justamente para que a gente pudesse ter acesso ao que ela fez e poder cruzar esses dados e, a partir disso, a gente realmente conseguir identificar os grupos. Então, nessa, hoje, vocês já verificaram que essas pessoas tinham respostas muito parecidas? Sim, sim. Hoje? Essa avaliação estava sendo feita ontem, online, eu digo assim, à medida que entregava a primeira prova, a Polícia Federal já acompanhava a coincidência. Boa noite. Oi, Vera Batista, do Correio Brasiliense. O que a gente... Eu só queria que o senhor detalhasse um pouco mais essa questão do custo, da transferência de todas as provas para 2 ou 3 de dezembro, que não ficou muito clara. Parece que seria mais caro, mas a controvérsia de que não ficaria mais caro, efetivamente, seria melhor para todo mundo essa igualdade de condições. A outra questão que eu queria que o senhor detalhasse também sobre a questão... Só para entender, a primeira questão é transferir todo o exame para dezembro? É, todo o exame para dezembro, transferir uma parte, não ficou muito clara quanto custaria para tirar apenas essas pessoas que não puderam fazer para dezembro, por causa das escolas ocupadas, se seria o mesmo custo, quer dizer, de transferir todo mundo para lá devido ao problema. E outra questão também é essa judicialização que, embora tenham sido 271 mil pessoas e tal, no universo de milhões, não são só CPF, são pessoas que, de repente, se sentiram prejudicadas e que poderão recorrer a isso. E também, em dezembro, retardando essa prova, não prejudica também os alunos que precisam participar do FIES, que precisam entrar para a universidade mais rápido, que precisam concluir, se não vai coincidir as datas. Bom, mas se a gente transferisse para dezembro os 8 milhões e 600 mil inscritos, a gente estava aumentando o problema, por sua lógica, porque hoje a gente tem um problema em potencial, dependendo do plano de vida de cada um, para 271 mil pessoas, que não foi gerado pelo Ministério e por uma ação do governo, uma contingência que extrapolou naturalmente a nossa vontade. A gente tinha que administrar a situação gerando o mínimo conflito, o máximo de segurança, preservando o interesse das pessoas, foi o que nós fizemos, mas não dava para sair dessa equação com um saldo, simplesmente, sem alteração para ninguém. E aí, se a gente fosse transferir todo o exame para dezembro, a gente ia gastar pelo menos mais de 700 milhões de reais. E o custo de um novo Enem, a gente vai ter um custo talvez de 12, 15 milhões de reais para os 271 mil inscritos que não puderam se submeter ao exame neste final de semana, tendo em vista os fatos que são conhecidos. Então, o direito de qualquer pessoa recorrer à justiça é um direito constitucional e básico, e jamais, da minha parte, eu vou questionar esse direito. Cada um pode se sentir prejudicado e, evidentemente, questionar na justiça qualquer ato de qualquer pessoa e até mesmo do Estado brasileiro. Só que, neste caso, especificamente, quem gerou essa situação não foi a vontade do governo de gerar essa situação. Foi uma contingência de algumas pessoas que, no meu modo de ver, agiram tendo em vista um protesto que eu não quero aqui julgar as razões para o protesto e respeito o direito de protesto, de se posicionar de forma crítica, mas o seu direito não pode atrapalhar o meu direito ou o direito do seu colega ao lado, muito menos o direito de acesso à educação. Isso é básico em qualquer democracia do mundo e, evidentemente, que o Estado brasileiro também não pode ficar passivo de uma situação como essa e simplesmente ficar inerte. Tinha que buscar uma solução e, dado o resultado que nós apresentamos nesse instante, eu diria que foi a melhor solução. Nós encontramos uma solução e uma saída que eu, muitas vezes, refleti, perdi madrugadas de sono para imaginar qual era a fórmula encontrada que pudesse preservar o interesse dos jovens que sonham com o futuro, sonham com o acesso à universidade. E não tenho dúvida de que a decisão tomada foi a melhor diante do contexto tão adverso. A outra questão? Nenhum problema. Do ponto de vista científico e técnico, e de tempo, não há nenhuma assimetria ou condição que não possa gerar equivalência de provas. Até porque, muitas vezes, quando a gente raciocina com relação à segunda prova que já é aplicada todos os anos, a prova para aqueles que estão privados de liberdade, muitas vezes, as pessoas raciocinam que o sujeito está privado de liberdade, deve ser um ser humano de segunda categoria, que não é o caso da minha classificação. Eles têm direitos constitucionais que devem ser preservados e garantidos pelo Estado. E, mesmo assim, sempre aconteceu e ninguém questionou esse fato. Tiramos, inclusive, a data ou preservamos a mesma data para sábado e domingo no caso 4 e 5 de... 3 e 4, desculpa, 3 e 4 de dezembro, para que houvesse, inclusive, a oferta do Enem no início de final de semana do mês de dezembro. Boa noite, Fernanda Calgaro, do G1. Eu queria só tirar uma dúvida em relação aos presos nessas duas operações da PF. O senhor falou primeiro em 10, depois foram no total 11, e no fim? Não, vamos esclarecer. São quatro na operação embuste, resultantes de mandado, mais seis presos em flagrante, e na outra operação, na outra operação, a gente tem pelo menos mais um confirmado, e eu tenho mais alguns que eu posso confirmar, mas ainda não. Estamos para confirmar mais algumas prisões, mas eu tenho mais uma prisão confirmada na operação Jogo Livre. Então, pelo menos 11, mas sendo seis em flagrante durante a realização, não tinham relação com essas duas operações? Não tem, porque elas são flagrantes decoentes das medidas de busca realizadas durante a deflagração da embuste. Então, dá para a gente dizer 11 prisões resultantes dessas duas operações? Isso. E a outra coisa em relação agora a essa prova que vai ser aplicada no dia 3 e 4 de dezembro, quando vão ser divulgados os locais de prova? Tem prazo, professora? Nós temos agora, vamos flagrar a operação, o planejamento, na verdade, desses novos locais. E, brevemente, os alunos receberão em tempo, jovens participantes, em tempo de se orientarem para as novas localizações. Nessa semana, será? Ou mais para frente? No início da semana que vem, seguramente. da mesma forma, o mensagem por celular? Celular, o aplicativo e por e-mail. Exato. E mais o site do MacBuyNap. Nessa semana, assim, dessa agora que está começando ou na outra? Na outra semana. É óbvio que não. Não, não sei. A gente tem que perguntar. Continuando aqui as perguntas. Planejar é planejar. Eu só queria aqui esclarecer um ponto que eu acho que é importante. Quando falo, assim, em gabarito, é muito importante, até porque esse ruído de informação pode produzir uma interpretação equivocada. Eu queria que ficasse muito claro. O gabarito, quando a Polícia Federal fala, é o gabarito que foi elaborado a partir do piloto que foi lá fazer a prova e que vazou através de um dispositivo de comunicação. Não é gabarito do INEP ou do exame. Então, não tem nada a ver. Afastem-se de qualquer dúvida com relação a isso. Respostas iguais. É, eu digo assim, respostas iguais. É porque alguém elaborou uma prova e passou essa prova para outro ou para uma central de comunicação que difundia para aqueles que estavam se submetendo ao Enem. Segurança plena, Enem, com transparência e com tranquilidade, preservando a integridade e a totalidade das informações sigilosas que precisavam ser preservadas. O resultado dessa operação vai significar o cancelamento de exemplos beneficiados? Qualquer pessoa que se beneficiou por fraude, ela será eliminada totalmente e, além de, processada criminalmente. Ministro, eu queria continuar as perguntas da minha colega daqui do G1. que mudanças vocês devem fazer na edição do ano que vem, agora que vocês viram como é que foi aplicado? Vocês devem fazer algumas mudanças? Eu só queria respirar um pouquinho. Não é, ministro? Nós vamos refletir, respirar e planejar. Está certo? Essas coisas estão... O Enem está cada vez melhor, cada vez mais aperfeiçoado e precisa ser mais aperfeiçoado para evitar esse tipo de problema. Agora, sobre também o tema da redação, por exemplo, muita gente discutiu, disse que não é uma novidade, porque já foi estudado em sala de aula. Quem propôs o tema da redação? Foi essa gestão atual do Inep, do MEC, ou foi a gestão passada e o governo atual de alguma forma fez algumas modificações na prova que existia antes? Houve essa vistoria ou não? Eu vou passar para a professora Marina e eles responderem, só quero dizer que eu soube do tema da redação na hora que você soube. Todos nós, até o que eu falo. Por favor. Não, na verdade, a prova já estava totalmente estruturada, foram as equipes internas do Inep, os servidores, os pesquisadores daqui da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, que já vinham há muito tempo preparando todas as provas, todos os itens e haviam alguns temas, como existem ainda no nosso banco, alguns temas para a redação e nós escolhemos juntos com a equipe do Inep. Eles já estavam totalmente estruturados. E eu louvo que as nossas escolas estejam tratando temas tão importantes como esse. E, mais uma vez, a escolha do tema porque está refletindo um trabalho da nossa escola de ensino médio. Então, eu considero a indicação pela equipe do Inep extremamente feliz. Mas houve alguma mudança em relação, por exemplo, à vistoria ou então analisar aquilo que foi elaborado no governo passado por parte desse governo atual ou não? Não existe essa separação de governo passado e governo atual. Eu acho que eu lidero uma equipe de técnicos do Inep para todas as nossas avaliações, seja da educação básica, seja da educação superior. E a continuidade dos trabalhos está absolutamente garantida. Nada disso foi interrompido. O tema da redação já estava decidido antes, quando a presidente Dilma estava no cargo ou não? Não. Os temas da redação estavam todos eles disponíveis no banco de dados do Inep, do banco de itens e de dados do Inep, com o aprimoramento da prova, com a elaboração final, com a minha chegada, já, portanto, quando a presidente Dilma não estava mais no cargo, a continuidade do trabalho da equipe técnica culminou com a formatação final da prova e o seu respectivo tema de redação. Olá, boa noite. Eu gostaria de aproveitar o momento e fazer algumas perguntas. A primeira é, de alguma forma, o Enem tende a ser deixado, tende a deixar de ser usado como método de seleção... Qual o veículo? Leandro Prazeres, o All, desculpe. O Enem tende a deixar de ser usado como método de seleção para o ensino superior se a reforma do ensino médio que o senhor defende passar? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é, o senhor, ministro, o senhor continua defendendo a alternativa de fazer a reforma do ensino médio, um dos principais motivos dessas ocupações, por meio de uma MP. O senhor continua defendendo essa alternativa? Na sua avaliação, essa é a melhor alternativa disponível? Outra pergunta que eu gostaria de fazer, mais para a área técnica, é o que na avaliação de vocês causou esse aumento na abstenção? Foi um aumento de 4,5 pontos percentuais em relação ao ano passado, que foi de 25,5 e agora a gente tem uma abstenção de 30. E a última pergunta que eu gostaria de fazer é, o tema foi bastante, o tema da redação foi bastante elogiado, causou uma discussão bastante saudável, tem causado uma discussão bastante saudável na internet. Eu gostaria de saber se, na avaliação de vocês, os alunos teriam condição de fazer uma análise crítica sobre o tema e discorrer sobre esse tema, a intolerância religiosa, dentro de um contexto de uma escola sem partido? Bom, deixa eu... Por favor. É porque eu vou depois passar para a professora Maia Inês para falar sobre os dados técnicos, inclusive a abstenção. Só responder aquilo que eu acho que é mais pertinente à minha posição. Bom, o que eu defendo é a urgência da reforma do ensino médio, ou no ensino médio. Eu defendo a urgência. O veículo, a forma, para mim, ele não é o mais relevante. a gente tem um ensino médio que tem um resultado de débito que, desde 2011, não é alcançado em termos de Brasil. A gente tem um ensino médio onde consta 1 milhão e 700 mil jovens que nem trabalham, nem estudam, que deviam estar cursando o ensino médio. A gente tem um quadro de ensino médio onde quase um milhão de jovens com 17 anos não frequenta o ensino médio. E a gente tem um ensino médio onde o desempenho de português e matemática é pior do que há 20 anos atrás. Os pressupostos para o homem da provisória são dois. Relevância, e, para mim, eu tenho repetido essa afirmação e quero, mais uma vez, expressar. E qualquer tema educacional é relevante para mim. e urgência. A urgência está justificada a partir daquilo que eu acabei de apresentar como defesa da reforma do ensino médio. Nós temos um projeto de lei na Câmara que vai completar quatro anos de tramitação, que significou, inclusive, uma apreciação em uma comissão especial. Nós trabalhamos pela aprovação da urgência e não foi possível. e um ano de estudo perdido por um estudante de escola pública no Brasil, no contexto atual, para mim, é muito. Então, nós temos pressa. E a posição do governo foi enviar a medida provisória e a posição do governo é manter a medida provisória no Congresso Nacional. Essa é a posição do governo. E nós imaginamos que será muito possível que a MP seja votada ou a alteração no ensino médio até dezembro. Eu espero, pelo menos, e vou trabalhar politicamente para que isso seja alcançado. Então, eu acho, inclusive, que há muita desinformação sobre a reforma do ensino médio e quando nós tivermos a oportunidade de divulgar uma pesquisa que deve ser divulgada nesta próxima semana, você vai perceber que a grande maioria dos estudantes querem a reforma do ensino médio. Não, eu prefiro não antecipar a pesquisa agora, até porque não recebi oficialmente. A grande maioria deseja a reforma do ensino médio porque não se identifica, porque acha que ela é distante dos seus sonhos, dos seus desejos. Então, esse é um assunto que eu espero debater. Já manifestei para o presidente da Câmara o desejo de que ele possa constituir até uma formar uma comissão geral no plenário da Câmara. Participarei de todos os debates que se façam necessários. Nós estamos convidando aí os maiores e melhores especialistas, educadores, professores, estudantes que queiram participar. A comissão especial está já aí mobilizada para ter a participação de pelo menos 53 entidades e personalidades para discutir o tema e vamos exaurir a discussão. Agora, precisa votar, porque discussão por discussão a gente está discutindo esse tema há 20 anos e eu não quero passar mais 20 anos esperando que isso aconteça e vire apenas um lema de discutir por discutir, porque eu acho que o Brasil não pode ficar distante do que ocorre no mundo. Quem é sacrificado com o ensino médio brasileiro atual não é o estudante que frequenta escola privada, classe média brasileira, não, é o estudante de escola pública que se vê realmente excluído do mercado de trabalho por conta justamente da má qualidade do perfil da escola de nível médio do nosso país. Eu vou passar aqui a professora Maria Inês para que ela possa trazer algumas informações mais técnicas sobre a abstenção que você indagou há pouco. Em primeiro lugar, é corrigir o índice. No ano passado, foi divulgado o índice de 25%, mas, na verdade, é 27,6%. Portanto, a abstenção deixando cresceu apenas 2,4%. Em relação às modificações do exame, quer dizer, o Enem merece um aperfeiçoamento constante e qualquer aperfeiçoamento que o exame venha a sofrer jamais permitirá que qualquer das vantagens que os nossos jovens e jovens adultos têm com o uso de seus resultados seja prejudicado. Eu acho que esta tem sido a orientação do senhor ministro. Qualquer reflexão que se faça sobre o exame, nós temos esse pano de fundo de garantia desses direitos já adquiridos. E, por último, dizer que eu espero que a reflexão desse tema tão festejado possa, de fato, trazer um ideário para a nossa juventude de reflexão, de tolerância, de respeito aos direitos humanos, às nossas diversidades de crença, de religião. Enfim, eu acho que é uma grande oportunidade de provocar uma reflexão com a nossa juventude. E não acredito que haja nenhum tipo de tolimento ideológico em cima dessa reflexão. Eu acho que é uma grande oportunidade de conhecermos este ideário da nossa juventude. Eu acho que sempre é possível refletir. O ser humano tem toda a possibilidade e liberdade de pensamento. Esteja ele sob que tipo de couraça ou de instituição que esteja. Eu acredito, sim, que é muito possível. Eu só queria lembrar que a questão da abstenção que você falou, que a gente tem os dados históricos da abstenção que a gente vai deixar disponibilizado. 2009, 37,7. 2010, 28,8. 2011, 26,4. 2012, 27,9. 2013, 29,7. 2014, 28,9. 2015, 27,6. 2016, 30. 2016, 30. Então, a média 25 a 30. Desculpe, insistir nisso, mas a minha pergunta foi se você já tem alguma ideia do que causou esse aumento. Se foi de 25,5 para 30 ou de 27,5 para 30. Eu gostaria de saber se vocês já fizeram uma avaliação para saber se... Está na média, então não teve aumento. Dois anos atrás foi 29 para 30. Eu queria dizer o seguinte, que qualquer pessoa dessa sala que conhece estatística sabe que 3% abaixo, 3% acima está dentro da margem de erro. Portanto, o que nós estamos falando está absolutamente dentro de qualquer margem de erro, de qualquer pesquisa, de qualquer jornal ou de qualquer pesquisa do IBGE, de qualquer coisa. Então, realmente, não tem nem a mais nem a menos. Está dentro da margem de erro, está seguindo uma tendência histórica. E eu queria acrescentar uma coisa na sua pergunta. Você perguntou a respeito do caráter seletivo. O Enem vai manter o caráter seletivo. Com certeza, nenhum aluno será prejudicado, nenhum estudante. Mas é importante lembrar que o Enem desse ano, do total de 8 milhões e 600, mais de 600 mil inscritos, apenas 1 milhão e 400 mil eram alunos concluintes de ensino médio. Os demais eram alunos de diferentes faixas etárias, que estavam fazendo pela segunda, terceira vez, alunos que já tinham ingressado no mercado de trabalho e retornaram por interesse em ingressar na universidade. Então, o Enem acabou se tornando algo muito mais abrangente do que foi no passado, que era efetivamente a avaliação do ensino médio. Hoje, o Enem é um exame de seleção, de seleção para um conjunto de políticas públicas do governo federal e ele não está refletido apenas no ensino médio, ele é mais amplo. E, por essa razão, a reforma do ensino médio só trará benefícios ao Enem, porque a reforma do ensino médio está atrelada à construção da base nacional curricular comum que está em andamento, é uma base única que vai da educação infantil até o ensino médio e que, além disso, ao permitir a diversificação da formação dos jovens, o Enem certamente poderá ser muito mais inovador depois da base ser aprovada. Estou falando 2019, 2020, não é o ano que vem, não. Obrigada. Ministro, por gentileza, em relação ao adiamento, em termos de custo, o prejuízo para o governo, quanto está estimado no total? Não tem estimativa de 12 a 15 milhões. Estou indo de 15 milhões, talvez, com uma crescima. É o número que está se trabalhando, mas não se fechou ainda o número? em torno disso. E houve a decisão já tomada de aproveitar o material que não será utilizado, o que não foi utilizado nesse Enem, para que seja reciclado e ser aproveitado para o próximo Enem. parte de papel, naturalmente. Eu acho que... Desculpa, Raquel. Tudo bom, ministro? Tudo ótimo. Boa noite. Meu nome é Raquel Porto Alegre da Globo News, repórter da Globo News. Gostaria de perguntar ao doutor Franco Perazzoni o seguinte, desses presos nessa operação de Minas Gerais, quantos estavam realizando prova, se algum estava realizando prova no momento, se algum era inscrito ou eram pessoas de fora que passavam... Se daria para a gente meio que discriminar, saber quem era quem dentro desses... Sem citar nomes, evidentemente, mas saber se eram inscritos ou não. E se... A mesma coisa em relação ao do Nordeste, que já se tem notícia. Em ambas as operações estavam fazendo prova. Todos os presos, todas as pessoas que sofreram as medidas de busca e apanhação estavam realizando o certame. E os seis flagrantes também. Também, pessoas realizando o certame. Renata Maris, Jornal Globo. Eu queria saber se no número de eliminados já estão essas pessoas que foram presas, que foram atingidas de alguma forma pelas operações. Não, ainda não. Já estão. Já estão? Não, essas pessoas que ainda faltam concluir a investigação, não. Apenas esse número que já estão presos. Os flagrantes. Certo. Eu queria perguntar para o delegado sobre... Ali no comunicado da PF, hoje falava que a quadrilha vendia vagas em cursos de medicina. Eu queria entender melhor como é isso. Até porque o ingresso nas universidades, pelo menos nas federais, é por nota. Eu queria entender melhor isso. E eu queria saber em quais edições do Enem, se o senhor saberia dizer em quais anos, em quais edições, houve esse tipo de fraude. Bom, eu sempre vou falar, vamos dizer, da forma hipotética. Eu não posso falar da investigação específica, até porque eu não sou o presidente da investigação. Então, vamos lá. Fraude, acertame. A modalidade mais comum é aquela que eu falei, o piloto. Então, tem duas formas de piloto. E as duas foram encontradas nas operações de hoje. Existe um piloto que é aquela que se passa por outra pessoa. Eu entrego o meu documento de identidade para aquela pessoa, ele troca a fotografia, ele se apresenta como se fosse eu, ele senta, ele é um expert, ele é uma pessoa, às vezes, até já graduada, não é raro, por exemplo, a gente se deparar com situações de médicos formados fraudando certames. Então, ele senta no local daquela pessoa e ele senta, ele cobra um valor, esse valor varia muito, a gente já viu valores que variam de 40 mil até 200 mil reais para uma vaga na faculdade. Então, esse é o piloto, vamos dizer, que a pessoa se passa por ele. Existe a outra forma que é aquela que já com meios eletrônicos, a chamada cola eletrônica, a pessoa, existem os pilotos, geralmente esses são especializados por matéria, eles fazem cada matéria, transmitem o mais rápido possível utilizando aparelhagem eletrônica com a central e aquilo ali é novamente transmitido para as pessoas que estão fazendo. Então, assim, a venda de vagas é dessa forma, as quadrilhas, geralmente, elas garantem e falam, não, você me paga 200 mil e eu garanto que você vai ter nota suficiente para entrar na universidade XYZ. e se você não passar dessa vez, a gente garante que no próximo Enem a gente vai estar com você de novo fazendo isso. Não, mas tenho em mente o seguinte, hoje a gente não pode, a gente não tem como ainda fazer uma biometria na hora de todos os 9 milhões de candidatos. A biometria vai ser feita a posteriori, o acordo que nós estamos entabulando, o nosso Instituto Nacional de Identificação Junto com o Inep, o cruzamento será porque a coleta ali é feita manual na própria prova. Então, agora a gente faz o cruzamento desses dados com os bancos de dados que nós disponibilizamos. Seria inviável, vocês imaginam, uma identificação criminal por pessoa leva três minutos. Você imagina isso, fazer isso em uma sala de aula, isso com policiais ali, enfim, seria uma logística impossível. Então, assim, a gente não consegue trabalhar o todo, a gente tem que ter critérios. Então, por exemplo, é muito mais fácil eu querer analisar, por exemplo, as provas que têm semelhanças dentro de critérios investigativos, identificar, por exemplo, grupos específicos de risco, universidades que têm mais risco de fraude e, a partir disso, analisar esse tipo de dado. Então, pode ter ainda mais pessoas ainda que vão ser eliminadas? Sim, as investigações prosseguem. Hoje, na verdade, a deflagração, vamos dizer assim, de uma fase, de um trabalho investigativo que já tinha tido início antes, mas nós amanhã mesmo já vamos sentar com o Inep, já vamos ter o acesso aos gabaritos e já vamos começar novos cruzamentos de dados para identificar eventuais outras fraudes. Vamos digitalizar o banco de dados. Vamos digitalizar o banco de dados. A gente vai digitalizar todo o banco de dados de coleta de digitais. Então, eu digo, esse processo de checagem com a área de inteligência da Polícia Federal prossegue. Qualquer pessoa que tenha participado do Enem cometendo uma fraude, pode ser identificada num segundo momento. As investigações já são em todo o país. O fato de a gente ter uma deflagração com prisões em locais pontuais não significa que a gente não... Quando a gente analisou, por exemplo, todos os gabaritos, quando a gente analisa os gabaritos, a gente analisou os 36 milhões de gabaritos das quatro provas das últimas edições. Então, é feita uma análise global. Cariane Costa, da Rádio Nacional da IBC. da Rádio Nacional da Amazônia também. Queria perguntar para a Inês. A região norte sempre ocupa o primeiro lugar no ranking de abstenções. Esse ano, de novo, quase 40%. São pensadas medidas? É por causa do difícil acesso a alguns locais? Queria só comentar sobre isso. Olha, eu tenho muito prazer em dizer para você que nós entregamos as provas com extrema segurança nos locais mais remotos, inclusive em toda a Amazônia. As provas vão de barco, vão de avião, vão de canoa, quer dizer, acesso não é o problema. Elas são seguramente entregues nos locais, nos lugares, monitorados exatamente para poder garantir esta chegada, não só do instrumento de prova, de todo o nosso material e também da segurança para os alunos fazerem prova. Não há uma explicação específica. eu só posso lhe dizer que não é uma questão de logística e nem especificamente dos locais de prova. Olá, boa noite, tudo bem? Marcelo Ribeiro, repórter da Exame. Eu queria saber se vocês já levantaram quanto será possível economizar a partir da reciclagem desses materiais. E eu sei que o senhor já disse que a estimativa é de gasto de 15 milhões, só que esses 15 milhões seriam estimados para aqueles 240 mil. Subiu para 271. Não, seriam 12 milhões para os 240 mil. Não, os 12 milhões eram para os 191 mil, não? Quando o senhor disse 12 milhões na quinta-feira, eram 191 mil. Daí depois subiu para 240 e depois para 270. Isso. Como para 191 mil, se a gente considerar a proporção, estou fazendo esse tipo de estimativa, não seria um pouquinho mais de 16 milhões, talvez? O problema é que, quando você atua na área gráfica, você sabe que a proporção não é, eu digo... Exata. Exata. Imprimir mil, sei lá, mil impressos é diferente de você imprimir 10 mil. E, eu digo, não sobe na mesma proporção se você imprimir 50 mil. Então, a relação na área gráfica não é diretamente proporcional, necessariamente, porque a escala ela interfere na avaliação do custo. Eu peço desculpas a você, mas eu não posso te precisar nesse instante o custo. Em relação ao material reciclado? 78 toneladas de papel vão ser reutilizadas. Além disso, você tem tinta de impressão, quer dizer, é extremamente prematuro fazermos um cálculo exato daquilo que vamos economizar com o reuso, mas apenas dizer que vamos fazer a reutilização. Ok. Oi, Gabriel do G1 de novo. Pode ir. Bom, a gente está com uma dúvida aqui em relação às prisões. Os candidatos que estavam tentando fraudar alguma coisa, eles usavam um ponto eletrônico, todos eles, vocês conseguiram ver isso ou não? Outra dúvida também é, a PF tem uma estimativa de quanto que o esquema movimentou e quanto que cada candidato pagava para conseguir fraudar a prova, burlar a prova? Obrigado. Com relação às prisões, os presos em flagrante, todos com ponto eletrônico, dos quatro presos por mandado, eles já tinham mandado, mas também estavam em situação flagrancial, eles também estavam portando, então, todos os presos dos 11 portando o equipamento disso, portando o equipamento de escuta. com relação aos valores, eu já tinha dito antes, como eu não participo efetivamente da equipe de investigação, eu vou sempre falar de uma forma mais ampla, os valores variam muito, a gente que atua diretamente nessa área, a gente sabe que um valor de uma vaga na faculdade pode variar de 40 mil em uma modalidade com piloto, que te manda o gabarito e você mesmo transcreve, até 200 mil quando a pessoa se senta e faz a prova por você, essa é a modalidade mais cara, mas no caso específico das investigações eu não tenho esses valores. São os cursos mais concorridos, então, geralmente, os cursos mais concorridos em todas as faculdades é medicina, mas você tem alguns casos de direito, umas engenharias que são bastante concorridas também. Pena máxima de 20 anos, somando, porque ali você tem formação de quadrilha, você tem o 311, que é a fraude em concurso, eventualmente um estelionato. Então, a perspectiva é de uma pena máxima até 20 anos, mas isso aí é individualizado, depende muito da participação de cada um dentro do grupo. Só uma dúvida, em relação aos que já estavam comandados de prisão, esses quatro também foram presos com ponto eletrônico. Sim. Está certo. Obrigada. Perfeito. Tiogo, eu só vou dar um... A gente faz trabalhos de análise e a gente vem identificando. Então, por exemplo, no caso dessas pessoas, por exemplo, da operação nos sete estados, foi identificado que eles fraudaram a edição anterior, por exemplo. Então, assim, a gente está trabalhando com investigações em curso de dados fraudados, por exemplo, de fraudes ocorridas no ano anterior. E desse ano, agora, a partir desse momento, com o trabalho mais estreito aqui com o INEP, a gente também vai avaliar os gabaritos para tentar identificar eventuais outras fraudes. Você quer falar? Quer? Por favor. Quero lhe ouvir. É uma dúvida muito simples. Só quando é que sai o gabarito e quando a gente vai ter acesso ao resultado final do exame. Quarta-feira de manhã, o gabarito já estará nos nossos sites e o resultado final é dia 19 de janeiro. Diego? Última pergunta, eu juro. Onde é que está? Aqui. As prisões, elas foram autorizadas por Quivara e é uma prisão preventiva ou temporária? Preventiva. Justiça Federal de Minas Gerais, no caso das preventivas, prisão tem por preventiva. Está bom? Diego? É Diogo ou Diego? Você? Leandro. Desculpa, Leandro. Não, só para colocar um... Apresentar um número importante, quando você fala em abstenção, eu acho que é interessante falar em número de presentes, não é nem em 2016. A gente teve, este ano, 5.848.000. O ano passado, 5.600.000. Aproveitando o gancho que ele é sobre a abstenção, é só saber como é que foi feito esse cálculo. O cálculo da abstenção, ele é feito sobre o total de inscritos, os 8,6 inscritos, menos aqueles que não compareceram, ou 8,6 milhões menos 171 mil, tira isso e calcula a abstenção. Como é que foi feito? Exatamente, dessa última maneira. Foi isso. Ah, ok. Obrigado. Apaixonadamente, loucamente. Ministro, ministro. É rapidinho aqui, tudo bom? Tudo, querido. Vivian Costa, do SBT. Desculpe, cheguei atrasada. Diga aí. Eu queria saber quantos colégios têm ocupados ainda e se eles continuarem ocupados ou se forem ocupados até 3 e 4 de dezembro, quais medidas serão tomadas e se essa data pode mudar. Na verdade, a aplicação do novo Enem não se dará naturalmente nos colégios ocupados, certamente será em outros locais. Mas, se essas manifestações continuarem, nada vai interferir nessas datas? Não, aí de respeito às redes estaduais de educação. Nós não interferimos quando houve situações de discussão e de debate no passado relativo a temas locais, como ocorreu, por exemplo, no Paraná, em algum momento, em São Paulo, em outro, etc. E nós não vamos interferir também daqui por diante. A única coisa que nos fazia ter preocupação com relação à ocupação, nesse caso específico, era o Enem. Eu digo, é evidente que o debate é livre, estamos abertos à discussão, será sempre bem-vindo, mas a rede é estadual. E aí, cabe aos governadores e aos secretários estaduais cuidar do assunto. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, sobre o balanço da aplicação das provas do Enem 2016. Ao todo, 768 estudantes foram eliminados por não cumprirem as regras para a aplicação das provas, como não permitir a retirada da digital ou até mesmo por não possuir caneta de tinta preta. A Polícia Federal também atuou para garantir que não houvesse fraudes nas provas. O ministro da Educação, Mendonça Filho, classificou o Enem como um sucesso absoluto, já que 97% dos mais de 8 milhões de alunos inscritos fizeram a prova. E nós ficamos por aqui. Fique ligado porque nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações do Governo Federal. Acompanhe agora o programa Hora do Enem que vai comentar as questões do segundo dia de provas e o tema da redação. Até a próxima e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.